É a polo do pica-pau Eu só quero ouvir o mitinho, quem fecha com o TCO Mas eu vou falar assim, e eu vim te avisar Esse é o bode da VCL e tu tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Oi, quem fecha com o VCL, só com o DT ou voar Só com o DT ou voar Só com o DT ou voar Oi, esse é o bode do cabrão e tu tem que respeitar Tem que respeitar Quem manja, quantas conto Tem que seguir meio, manja paquete Marão, deixa pra depois potenciar Oi, você vai o que tem dois TCO, por favor, com a minha parte do Moriza, mas a fita da volta das festas Oi, calma, que vim e com o de novo E nós se for na moral Salve, salve, pro FIMEL Foi uma história baseada em fato de realidade O menor sonhador em busca da felicidade Desde sempre pelo encaminho ao seu valor Independente do que aconteça dos filhos e filhos E vem respeitado, vai ser respeitado Se vacilar é cobrado, esse é o lema do Vila Isabel Se pava, vila, seu saco Mas eu vim te avisar, eu vim te avisar Esse é o ponte do cabrão E tu quer que respeitar E tu quer que respeitar Eu só quero corinthiano, jogo verde e um burrá E tu quer que respeitar Foi um ponte do querido E tu quer que respeitar E tu quer que respeitar E tu quer que respeitar Essa é a nova de trabalho E nós já vai cantar comigo E aí Obrigado.